O Pix caiu, meu vídeo sumiu. Ele tá passando fome, né? Beleza, então, o que a gente vai fazer, mano? Eu vou anunciar que eu tô vendendo 200 Mac, tá ligado? Aí eu vou esperar alguém mandar aqui no meu privado alguma mensagem. Daí, eles vão vir e a gente vai fingir que a gente vai negociar, né? Que vai vender pra ele, só que a gente não tem Mac nenhuma. Aí eu vou esperar ele mandar o dinheiro e daí eu vou me esconder no carro. Só que aí pra gente gerar credibilidade, pra ele acreditar na gente, né? O que vai cair na pegadinha aqui e tal, no golpe. Tu tem que chegar, pô, mano, obrigado aí pelas Mac que tu vendeu pra mim, pô. Muito bom negociar contigo, eu caí em vários golpes aí na cidade. Tu chega aqui, tipo, tu fica conversando comigo aqui, entendeu? Como se tu não fosse meu amigo. Vou ficar falando aqui como se a gente já tivesse feito uma negociação. Tu desfaça, entendeu? Aí daí eu vou pegar, ele vai pagar primeiro, né? Aí eu vou falar que eu vou pegar no carro aqui, ó. Aí eu vou dar um E, malas, e vou entrar no carro. Aí ele vai pensar que eu quitei, tá ligado? Tem, tem, tem. Aí eu quero ver a reação, pô. Aí tu fala, aí tu fica, tipo, botando pilha. Ixi, caiu no golpe, vixi, mano. O cara te enganou, entendeu? Tu fica, tipo, botando corda. Pra gente ver como é que ele vai reagir. Aí ela vai falar que vai denunciar e tal. Entendi, entendi. Eu vou ficar aqui conversando com você. Aí eu vou ficar falando que eu comprei as Mac de você. Pra ele acreditar em você. Tipo, pra ele pagar primeiro e você dropar depois. Isso, isso, garoto. Aí tu, tipo, tu tira esse acessório aqui, né? Senão a gente vai ficar, tipo, como se fosse parceiro aqui. Aí é muito estranho os dois estarem com o mesmo acessório, essas coisas. Tu tira só o acessório da cabeça aí, tá ligado? Isso. Beleza, eu vou anunciar aqui então, mano. Vou anunciar, vou anunciar. Tá, rapaziada. Vamos anunciar aqui que eu tô vendendo a 200 Mac refinadas. Vamos ver se eu tenho que comprar. Vendo 200 Mac refinadas. Ponto. Vem PV. Vem PV. DPV antes, né? Que é pra pessoa ficar com o privado desbloqueado. Ixi, já tão mandando, tão mandando, tão mandando, tão mandando, tão mandando. Caramba, mano. Tem muita gente mandando aqui, velho. TKzinho, Luan, VGR, IN, Capela. Esse empresário, empresário, eu mando mensagem. Vamos ver, vamos ver. Vou mandar pra ele aqui mensagem. Dos KK, mano. Vou mandar aqui, dos KK, mano. Preço normal da CIT. Mandei pro empresário aqui. Vamos ver se ele vai responder aqui rápido. Já, já dropei pra ti, mano. Já dropei pra ti, mano. A SMAC tá bom? A SMAC tá bom? Me pagou. Valeu, obrigado aí, mano. Tamo junto aí, beleza? Opa, é tu... Você que veio comprar também aqui? Você que veio comprar. Resumindo aí, rapaziada. Ele tava sem dinheiro na mão, então ele decidiu ir no caixa sacar. Salve, cheguei aqui, cheguei aqui. Vocês tão me ouvindo aí? Eu estou. Opa, e aí de novo tu, mano, aqui? Cadê? Quando tu sai colar já, hein? Samu. Doce KK, né? Ele mandou, rapaziada. Dois milhões, velho. Que isso? Vou pegar aqui, mano. Vou pegar aqui na mala aqui. Então, barra é mala. O PIX caiu, meu vídeo sumiu. Bora ver, bora ver. Ixi. Eu, David, eu, David. Caiu um papo. Ixi. E agora, menor? Ah, não. O cara deu golpe, né? Ele te deu golpe também. Foi quantos que você comprou? Você ia comprar quantos? E agora, velho? Como é que você tá agora? Só tinha aquele dinheiro lá, era tu? Tudo bem, ele falou. Só tinha aquele dinheiro lá. Sujou o nome, porra, que é o KK. Falta não, amigo. Deixa eu sair aqui. Sai malas. Sai. É zoeira, rapaz. Não vou te enganar, não. Relaxa, avô. Relaxa. Só uma pegadinha. É zoeira, tia, calma, avô. Não sou golpista, não. E essas plantas aí? Pô, quem foi que plantou isso aqui, velho? Vou nascer aqui de novo. Vendo 500 mech refinadas. Vem PV. Barra de PV antes. Tá acabando. PV. Esse 109 que eu queria comprar de mim agora. Deixa eu ver aqui. 109. Tô aqui na empresa 293. Chega aí. Mandei, 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 mandei. Ele ia chorar, pô. Ia chorar, ele? Ele falou. Sujou o nome. Gravei. Sujou o nome, porra, os KK. Eu vi no chat também. Vê se tá chegando algum carro aí. Mandei, mandei a localização pro cara aqui. Localização pro cara aqui. Tem um carro branco ali na direita, mas não sei se é isso. O cara lá, olha lá. Olha lá, o empresário bateu no barco. Isso, graça, mano. Será que se eu entrar num... Num carro aqui de novo? Será que eu... Eu volto? Consigo voltar de novo? Não sei. Pô, os caras tão tudo com o PV bloqueado, velho. Ah, ele tá vindo, tá vindo. Ele tá vindo, ele mandou aqui o William. Vamos esperar, vamos esperar. Já dropei pra... Tu pegou aqui? Conseguiu pegar no chão aqui, mano? Conseguiu pegar no chão aqui, mano? Peguei, peguei. Valeu, obrigado aí por comprar, mano. Tamo junto. Ajudou demais. É o seu William aí que vai querer comprar? É o seu William aí que vai querer... É ele mesmo, o William 10, 10, 10. É, tu vai querer comprar tudo ou tu só tem um 500. Eu vou ter que até pegar no carro aqui, mano. É 5kk, né? Tá ligado? Ele vai mandar o dinheiro. Pode mandar. Tô esperando. Vou pegar aqui no carro do William. O cara mandou, velho. 5kk, velho. Vou pegar aqui. Pegar. Eu vou entrar no porta-malas. O Pix caiu. O meu e desuniu. Cadê o golpe na cara de pau, velho? Uai, que dor. O cara mandou aqui no chat. Eu comprei só 10, deu 100k. Agora você perdeu 5kk, né, velho? É foda. O cara não sabe o que faz, velho. O cara parece que tá passando fome, né? O David botando cola, velho. Que isso, velho? Tô reaçando que o cara fica sem reação, velho. O cara perde 5kk também. É fogo, né? Aí não dá. É rouba na cara de pau, ladrão. Sem vergonha. Acho que já tá bom, já, né? Tá na hora disso aí, já. Cadê ele? Eu não tô vendo ele, não, velho. Tô falando só você. Mano, isso é muito bom, velho. É muito bom, ó. Que dor. Não, tá um. Cadê ele? Acho que ele deu barco que tinha um lá, velho. Pra sumir assim do nada, né? Ele entrou na mala. Acho ali o cara já sabe que entrei na mala. Qual é o Dede? O cara não sabe o que faz. Miser, miser, miser. Chama a DM pra resolver. Eu vou sair, galera. Ele vai chamar a DM. Acho que ele tá passando fome, né? Pra puxar ele. Rapaziada, meu jogo crashou. Eu coloquei o comando pra sair da mala. E o jogo crashou do nada. Deixa eu dar o barro, continuar e voltar lá. Aqui, voltei, voltei. Voltei, voltei, voltei. Relaxa, só uma pegadinha, pô. Vamos te passar o dinheiro aí. Você manda pra ele aí, David. Manda cinco... Cinco cacá e... E cem mil pra ele. Como é o nome dele? Tá vindo um carro, eu acho. Tá vindo um carro. Como é o nome dele? Tá vindo um carro, tá vindo um carro. Acho que isso aí, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Dropei pra ti aí já, mano. Pô, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, obrigado aí, mano. Tamo junto aí. Opa, salve. Você que quer comprar aqui, mano? Isso, você é de org? Ele manda aqui. Sim. Você manda primeiro o dinheiro aqui que eu tô com as maqui aqui no carro, velho. Vou pegar. Você vai querer as trezentas mesmo? Três cacá, mano. Três milhões no caso, né? Bora ver se ele vai mandar, rapaziada. Vamos ver. Sim, ele falou que vai. Digida, não estou escutando. Pode mandar os três cacá. Que eu... Dropo. Vou pegar no carro. Vou pegar no... Porta-mala Do carro. Ele não tá ouvindo não, rapaziada. Então o Pix caiu. Meu idê sumiu. Aí ele mandou, ele mandou mensagem no chat. O cara te deu o golpe. Sim. O cara tá gravando, esse cara. Com certeza ele tá gravando. Ele já perguntou se era de org. O cara é esperto. Perguntou se era de org. Já que é pra... Já que ele denunciar. S-Malas. Vou sair, vou sair, rapaziada. Isso aqui vai dar merda. Poxa, ele me vendeu. E não me deu golpe não. David falando aqui. Eu iria pegar trezentos. Ele tá falando, rapaziada. Tô com medo de dar S-Malas e... E o jogo com o crachá que nem da última vez. Parece que passa fora. Ele vai querer entrar no porta-mala também. Vou sair, vou sair, vou sair. Ele tá sem reação. Ele vai roubar o carro. Vou sair do porta-mala, vou sair do porta-mala. Tá tudo bem, mano. David mandando. Vou mandar aqui. É só zoeira. É só zoeira. Aí, ó. É só zoeira, rapaz. É ruim que ele não tá ouvindo, pô. Ele tá só digitando. Vou te mandar. Aí. Você já tava gravando. Vou perguntar dele. Você já tava gravando. Devolver pra ele. O cara queria ler aqui de verdade. Ele já tinha gravado, ó. Já tinha gravado. Vocês não perdem. Tempo. É só resenha. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui. E assiste esse meu último vídeo aqui. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais nada. Falou.